O que é isso? Tem, as minas vão tirar leite de vaca, vão andar de cavalo, vão aprender a derrubar boi. Aprender a derrubar boi? É, tem que aprender. Os vaqueiros vão ensinar elas, né, a derrubar boi. Aí tem mais o quê? Deixa eu ver, vão tomar banho de açude, vão pescar. Tem manga lá? Tem fruta? Tem, tem fruta, tem sim, vão... É bom demais, elas vão gostar. Vão levantar de manhã. Tem a cachoeira, as minas vão levantar. Você tem isso no começo, pô? Sim, assim você estava falando do Holyfield, né? Que Holyfield, pô? Para de orar por pedaço, você também para de orar, porra. Percebi também. Eu tô com o cremoso. Eu tô com o cremoso, você tem muita cara. É, com a olho agora, você já não é. Sim, mas aconteceu, rapaziada, é o seguinte. Então a gente vai passar 15 dias na fazenda do Viana, gerando conteúdo, fazendo um desmantelo medonho, entendeu? Sua chance de crescer nas redes sociais, entendeu? E se você for... A gente vai selecionar duas pessoas, né, correto? E se você for realmente bom, se você fazer por não merecer, você fica até mais de 15 dias, né? Se o cara realmente for bom, assim, que tem um menino do Embu, um cremosinho e tal, já fica mais até mais tempo. Então, galera, quem vai selecionar, eu vou jogar essa bucha pra tu, pai. Vai lá no Instagram do Júlio Viana, se você não acompanha, vai lá e enche o saco dele. Vamos postar no Instagram, lá. Se lascou, pai? Para, porra. Pera aí, mano. Se lascou. Se lascou. Se lascou. Vai selecionar o Júlio Viana, manda o direct pra ele, arroba o Júlio Viana oficial. E tem um detalhe, quem vai bancar tudo é o cremoso, viu? Rapaz, olha, por causa da pandemia, a gente não vai poder mais. Entendeu? Infelizmente. Teve uns pré-vistos aqui. O que que o Halux era ali sem placa? De quem que é? Você viu o que eu tô pegando agora o carro, em breve aí nos cinemas? Caramba. Halux. Vai tá comprando Halux. Pera aí, pera aí. Diga não, diga não. Diga não que em breve eu chego aqui na sua porta. Motorista, particular, dois seguranças atrás. Mas merece, homem, merece. Conheci aí, ó, batendo na porta do meu camarim, Maguelo Raifei. Você não tinha conhecido ele antes, ó? Pô, é doido, isso aí eu conheço no começo, mano. Batei aqui já. Quando, quando ele tinha aquele meme dele lá na internet, é Chen, né? Não era nem o Chen, não era o Muniçoca. Muniçoca, eu fui tocar lá na cidade dele, ele tava lá fora. Os meninos queriam deixar entrar, eu disse, homem, deixa o carinha aí, ele tá estourado. Ninguém nem conhecia. Tá estourado, ninguém nem sabia quem era o coitado. Aí deu uma moral, eu disse, não, ele tá estourado, recebendo o camarim. Deu uma moral do caralho, é ele. Não foi, ele pôs esse vídeo ainda, não? Ele não tem, mas o Instagram foi desativado, aí tá no outro Instagram que foi desativado. Mas amanhã eu mostro pra tu. Ele bem mague, feio, os dentes amarelos, pareciam uma gema de ouro. Mas fake isso. Hein? Hã? Mas fake isso, pô. Agora ele tá ajeitadinho, né? Não, é o jeito. É, ó, é ajeitadinho, ó. A bichinha. Não, você não dá essa cobra, não, ué. Agora ele tá, mas é ajeitado, né, não? 500 aí. Isso que é. Tá, tá no shape já. Então vamos postar, né, Toguro? Lá no canal do, lá no, no, no Instagram do Viana? É isso. Fechou. Pra cima, vamos já fazer o vídeo de nós três. Tem o dinheiro agora, viu? Hã? Vai receber mensagem que isso é o sábado. Não, não, não. Deixa, vamos trabalhar. Ah, é isso mesmo. Fechou? Eu vou te jogar outra proposta. Estamos aqui pra trabalhar. É o seguinte. Rapaziada, Mansão 3M junto com o Jônio Viana. Manda vídeo marcando o Jônio Viana. Vamos selecionar uma pessoa pra fazer um fit. Você já fez um fit com a pessoa aleatória, pai. E aí? É isso, pai? Uma pessoa anônima, né? Não, não, sem carreira nenhuma. Fechou. Clipe, música, e um arroba pra cima, né? Clipe, música, tudo. E um fit com o Fórair Scolioso também. É isso? Fechou. Ah, o Fórair Scolioso quer que a cara é um negócio? Aí, vamos lá. Com o Jônio Viana, não sei se vai estourar, mas com o Fórair Scolioso, certamente você vai ter uma carreira. É isso? Então vai lá no Instagram dele. Queria agradecer ao Jônio Viana aí que veio conhecer a nossa... Estamos juntos. Eita. Estamos procurando aí. O que é isso? Chegou a sua mulher. Chegou. O que é isso, canozinho? Chegou a minha traixinha, galinho. Não, canozinho. Eu tô parada, eu tô caralho. Ela aqui tá me alisando. Não vai, não vai. Deixa eu ir pra você. Pode ficar com ele, né? Viu? Basta virar os olhos pra ele que tu já se aproveita. Ah, meu Deus do céu. Ela é pombada, ela não se agiu. É. É isso então, pá, resumo? Resumo. Resumo, fechou. Fechou o macho. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Próximo vídeo analisando shapes. Ele vai sonhar com análise de shapes. Não, você vai passar três dias sonhando. Três semanas sonhando. E é o burista, né? A nota até que vai ser show? Não, tá bom. Tá top, né? Tá top. Doita menina, bora, sai daqui, satanás. Vem por dentro, né? Eles a gente sai daqui. Ih, pai, pra um cara casado, você acha que você se lascou um pouquinho? Tá tranquilo? Ah, tô de boa. Tá de boa. Fala a verdade. A menina é bonita. A senhorita é o que, Dani? Filha. Você acha que deu ruim? Deu muito ruim? Deu ruim? Deu pouco? Deu... Deu mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas ele não fez nada demais, correto? Correto. Não chegou nem em tolgo. Correto, né? Obrigada. É isso, né? Tudo bem. É o seguinte, quem sabe faz ao vivo, sabe cantar alguma música aí? Sei. Eu quero uma falando de Deus, consegue? O quê? Uma falando de Deus. Uhum. Tô na hora. Tá. Meu Deus. É isso, é isso. Aqui pode errar, né, pai? Depois é o processo. Tem quantos anos? Quinze. Quinze anos? Ele é filha dele? Uhum. Puxa. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quem canta essa música? Eu não sei o nome. Você tem alguma música sua? Não. Não. Autoral. Eu tenho o que o meu pai fez pra mim. Sabe cantar? Sei. Tô feio de uma música pra ela sua, do pai. Eu canto junto com ele. Se ele quiser cantar também. Não. Tudo. É só você, é. Já estive caminhando numa estrada de espinhos Sem saber pra onde ia Não queria ninguém, somente ficar sozinho Pense numa vida vazia Mas Deus sempre quis o meu bem Numa oração falou comigo Calma, filho, que eu estou contigo Essa batalha você não vai perder O inimigo, ele quer te vencer Deus não deixa, sabe por quê Ele não quer ouro, ele não quer prata Ele quer só a sua casa Quer a sua família Ele não quer ouro, ele não quer prata Ele quer só a sua casa Quer proteger sua vida Porque Deus é o nosso guia Tá produzindo essa música, pai? Na verdade a gente ainda não produziu ela direito Fez só gravar E fez só um vídeozinho normal Gravado no estúdio Não produziu nada ainda não Então vamos lançar aí Vamos lançar com você agora, né? Quer falar, pai? Dá a honra de a gente ir pra São Paulo Bora Pega uma sarata, por favor Parada é isso, pai O que você foi fazer? De levar essa menina lá pra conhecer a Rafael Vamos levar Vamos gravar junto com a Rafael E a gente fazer a finalização dessa música aí Vamos fazer as duas, esse hino Clipe, música Clipe, música e tudo Junção, caralho Até arrepio, pai Muito bonito o hino Esse hino é composição minha e do Walter Danadão É isso? Aí é nosso Tu vai cantar junto com ela ou só ela? Não, ela e a menina, não é? Vamos fazer a música Cantando o hino É isso? Aham Meu Deus, tô arrepiando, cara Tu escreveu a sua letra aí? Isso Então agora, Rafaela Tu vai escutar esse hino E fazer uma continuação da letra dela, correto? Ou só faz essa? O hino já tá pronto aí Já tá Tá pronto aí É a música toda, né? Só se a gente quiser Já tem ela gravada É só regravar E ir pra cima Deixa a opinião de vocês aí, galera Deixa a opinião Vai ler os comentários lá, pai? Vamos, vamos ler tudo aí, galera É o seguinte Você que quer participar Vai lá no Instagram do Júnior Vou deixar seu Instagram também E vamos pra cima É isso? Uhum É macho Cuida